Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Tutoriais. Hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como colocar vídeo no status do WhatsApp. E o primeiro passo é você acessar o WhatsApp, que pode ser que esteja na tela principal do seu smartphone. E aqui na tela inicial do WhatsApp você vai procurar pelo status. Está bem no topo, você tem conversas status chamadas. Clicou em status, você vai ser direcionado para essa tela, onde você tem dois botões aqui do lado direito e inferior. O primeiro deles é o botão aqui de texto. O segundo é onde você pode tirar foto, gravar vídeo se você quiser. Então você vai clicar no segundo botão aqui. E logo em seguida você tem a opção de selecionar se é foto ou é vídeo, você vai selecionar vídeo se for o caso. Se você quiser gravar um vídeo você pode, se você quiser inverter a câmera você pode. Mas o que a gente quer está do lado esquerdo aqui. É o símbolo da imagem, da mídia. Então aqui você tem os arquivos recentes. E aí você vai clicar aqui no topo em galeria. E logo em seguida você vai procurar pelo vídeo que você tem interesse em colocar lá. Vou colocar em um vídeo meu para não ter nenhum problema. E aí aqui no caso eu vou selecionar todos os arquivos e vou procurar por um vídeo meu aqui. Ok. E aí no caso, uma vez que você esteja aqui no vídeo, você pode selecionar o pedaço que você quer. Está vendo que está aparecendo ali em cima o tempo do vídeo? Você pode selecionar o pedaço que você quer. E aí você coloca aqui uma legenda e clica nesse botãozinho aqui verde, setinha para frente. Ok. Foi feito aqui, no caso, o status. Está certo? Eu quero aproveitar a oportunidade de falar para você que se você tem um vídeo um pouco maior que você está interessado em colocar, tem como fazer isso. Eu vou deixar aqui um link para você na descrição desse vídeo também, de como que você faz se você quiser colocar um vídeo um pouco maior, tá? Ele não tem essa função bem fácil, bem nativa aqui não, mas tem como você dar um jeito. Está certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. Se for alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sou o Tiago, te vejo num próximo vídeo.